Trabalhadores e empresas de transporte urbano da Grande Natal ainda não entraram em um acordo sobre o reajuste salarial. Hoje aconteceu mais uma rodada de negociação. As informações com o repórter Marcelo Moreno. Na manhã desta quarta-feira foi realizada uma nova rodada de negociações envolvendo o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Natal, o Cintro, e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros, o CETURN. A pauta desta reunião foi a proposta de reajuste salarial da categoria de motoristas e cobradores. No entanto, não houve acordo. Segundo o que apurou o TVU Notícias, o mediador desta reunião apresentou uma nova proposta a ser analisada tanto pelo Cintro quanto pelo CETURN e diz respeito ao aumento de 2% sobre o salário de motoristas e também um reajuste sobre o valor do Vale Alimentação, tanto para motoristas quanto para cobradores. Tanto o Cintro quanto o CETURN deverão avaliar essa proposta internamente, através das assembleias das respectivas categorias. Marcelo Moreno para o TVU Notícias.